Vença em mim Vem semear o teu beijo Eu vou colher teu desejo Vem no roçado do peito Vem, vou afogar minhas mágoas Em tuas profundas águas Vou mergulhar em teu leito Se és má, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és má, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Esse é o Lubaí Agora não, agora é o Luciano Magno Vença em mim essa dor Essa falta de ti Esse aperreio de amor Vem, cerca o meu coração Banta em mim essa dor Me faz brotar teu calor Vem, semeia o teu beijo Eu vou colher teu desejo Vem no roçado do peito Vem, vou afogar minhas mágoas Em tuas profundas águas Vou mergulhar em teu leito Se és má, eu sou jagadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és má, eu sou jagadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és chachado, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou sanfoneiro Obrigado.